Estou procurando Pode me procurar Já estou em outra Pode se desabafar Nem discuto Quero curtir os tempos Mais limpos Sair daquela nuvem negra Quero curtir os tempos Mais limpos Sair daquela nuvem negra Quero É levar você até o redor Sair pelas ruas do rio No calor Eu quero é saltar com você Rir com você Ver você se remexer Eu quero é saltar com você Rir com você Ver você se remexer Temos tudo pra vencer Tudo pra gerar Tudo pra crescer Tudo pra ganhar Aqui você ainda tem que ver A baiana e o patapá E você Eu Em paz Mais leve Hoje me sinto Soltan Se que já estou Para amar Outra vez Se que meu coração Hoje me esqueceu A evidência de mentir É tão mais fácil de fugir E ver a vida ver assim Não sei Não sei E se amanhã Chorar E se amanhã Voltar Quando você vai para mim Eu que espero O tempo se habita de mistério E o vento do soir é mais douro L'amor é bem Pro forte que nu Viva o livro O ano maricoso Ou viva o horror Dança no caixa Vem Vem Quero te sentir Quero namorar Quero namorar Não sei resistir Vem Vem Vamos caminhar Vem 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 além do mim Vem Vamos nos deixar Vem Vamos nos deixar Vem A volta na vida Que a volta no fundo do amor Vem 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 Novo da plessa Ondançam lá, Javanesa Nus emion Lutando no sonso Vento que venteu na primavera Vejo as ruas amarelas Vento que venteu na primavera Vento que roda vai nos levar Vento que venta Vento que leva Vento que venta Vento que leva 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 Vento que leva